Eu sou atleticano, mas quem não é? Eu sou do alvinegro, o meu time tem raça, tem fé Eu sou atleticano, mas quem não é? Eu sou do alvinegro, o meu time tem raça, tem fé Glória no passado, fama no presente, fé no futuro Orgulho da gente, alvinegro amarese, você é tão glorioso Quando pisa o gramado, é alegria do povo Eu sou atleticano, mas quem não é? Eu sou do alvinegro, o meu time tem raça, tem fé Eu sou atleticano, mas quem não é? Eu sou do alvinegro, o meu time tem raça, tem fé Glória no passado, fama no presente, fé no futuro Orgulho da gente, alvinegro amarese, você é tão glorioso Quando pisa o gramado, é alegria do povo Eu sou do alvinegro amarese, você é tão glorioso Obrigado.